Monique Alves, internada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, com pancreatite, teve seu quadro de saúde agravado após contrair uma superbactéria na unidade de terapia intensiva, segundo a família. Agora, sua vida depende de uma medicação que custa cerca de 15 mil reais por caixa e não está disponível pelo SUS. Sua tia, Cleibe Souza, denuncia as condições precárias da unidade e a demora no início do tratamento. O quadro dela é gravíssimo, ela está entre a vida e a morte. Ela está com 40% só de sobrevida. Ela está em sedação por completo. Ela não está conseguindo respirar, ela está em respiração mecânica. E o médico já falou que o quadro dela, a qualquer momento ela pode vir a óbito. Só que tem um porém, ela precisa de uma medicação que cada ampola é 1.097 reais, ela precisa de cinco caixas. A família não tem condições. Outro paciente na mesma situação é José de Araújo, internado após sofrer um AVC. A família conta que ele também foi infectado pela superbactéria e precisa da mesma medicação para sobreviver. Sua filha, Alcione Araújo, descreve a angústia da espera. O meu caso é parecido com o da colega. É parecido não, é o mesmo caso. É exatamente a mesma medicação, é exatamente a mesma bactéria na mesma UTI. Então o que acontece? Faz oito dias hoje que esse remédio foi solicitado e quando a gente chega para o médico, o médico manda a gente ir para a administração. Chega na administração, a administração manda ir para a farmácia. Aí fica essa confusão, onde ninguém dá nenhuma informação concreta. As denúncias dos familiares não se restringem à falta do medicamento. Eles também reclamam da precariedade da infraestrutura do HACAL, incluindo a ausência de água no hospital. Aqui não tem água para tomar banho, precisa trazer água mineral para dar banho no leito. O banheiro não tem água, aqui está cheio de formiga barata, não é isso? Durante a produção dessa reportagem, a equipe foi informada pela direção do hospital que o medicamento havia chegado e o tratamento seria iniciado imediatamente para os dois pacientes. Essa medicação é uma medicação de alto custo que não faz parte do rename da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde. E mesmo assim, por se tratar de uma medicação de alto custo, o governo do estado do Amapá, juntamente com a Secretaria de Saúde, de não medir esforços para adquirir. Quero dizer que a primeira parte dessa medicação chegou no dia 28 do 11, onde a paciente já está fazendo o uso terapêutico dessa medicação. E hoje, sábado, dia 30 de novembro, às 14 horas, chegará no Aeroporto Internacional de Macapá, a segunda etapa. É um medicamento que nós não temos na região norte e, como eu já falei, não faz parte do rename. Os nossos fornecedores locais não têm em estoque. Mesmo assim, foi montada uma logística de governo para aquisição do mesmo.